E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. Olha só meus amigos, como vocês podem ver, a gente separou 5 vaquinhas. Isso mesmo meus amigos, a gente colocou elas aqui no brete, porque a gente vai estar colocando hoje um brinco de marcação em cada uma. Na verdade é os 2 tourinho e 3 vaca. Então não sai do vídeo meus amigos, acompanhe nós até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve, ative o sininho de notificações para não estar perdendo mais nenhum vídeo. E não esquece de deixar aquele super like. Olha só pessoal, como vocês podem ver, as vaquinhas já estão aqui no brete, mas tem duas ali para fora meus amigos. Isso mesmo, mas o Fred está tocando elas. O Fred está dando uma mão aqui para nós hoje pessoal. E os 2 peões também estão aqui meus amigos. Os bichos vão passando ali e eles vão tocando. Como vocês podem ver, o tourinho do seu Juca já está preso aqui ó. E ele vai ser o primeiro meus amigos, vai ser o primeiro que a gente vai estar colocando o brinco. E como vocês podem ver pessoal, o fazendeiro já deixou preso o resto dos animais. Porque mais tarde a gente vai estar colocando o brinco neles também. Mas antes, a gente vai estar colocando o brinco nesses 2 touros e nessas 3 vaquinhas. Então chega de conversa e bora para o que interessa. E o brinco número 1 meus amigos, vai para o touro do seu Juca. Isso mesmo, a gente vai estar colocando na orelha do touro ali ó. Vai estar prendendo e depois a gente solta meus amigos. Como vocês podem ver, é fácil, é só colocar ali ó. Dá uma apertada e está pronto. Agora é só soltar pessoal. Agora é só soltar o tourinho do seu Juca que está com brinco já. Já está marcado, agora é só soltar ele. Mas antes sai daí né seu Juca. Daqui a pouquinho esse touro passa por cima de ti aí homem. Mas que barbaridade. Paulinho, pode puxar aí a alavanca que a gente vai estar soltando ele da tesoura ali ó. Então lá vai pessoal. Vamos estar soltando ele aqui ó. E o Eric vai estar ajudando. Toca, toca esse touro aí Eric. Eramui. Eramui. E he he. Toca, toca a boi. Abre aí Paulinho. Paulinho fechou de novo coisa. Deu. Pode tocar. Eramui. 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 E he he. Eramui. Eramouro. Eram. Eramouro. Eramouro. Cuidado seu Juca. Ah, esse aqui é... Conhece o seu Juca? Eramouro. Eramouro. Muito bem pessoal. O primeiro tourinho já está com o brinco ali ó. Como vocês podem ver. A gente já colocou o brinco nesse daqui. Agora a gente vai estar tocando outro touro. Que é o touro do fazendeiro meus amigos. Isso mesmo. Vamos estar fechando aqui quando ele chegar. E vamos prender o pescoço dele. Toca esse aí Paul. Edson. Edson. Muito bem. Já prende ele aí fazendeiro. Agora vamos estar prendendo esse aqui também meus amigos. Para estar colocando o brinco. Remarcação na orelha dele. Esse brinco é bom que identifica o animal. E espanta as moscas também meus amigos. Muito bem seu Juca. Está preparado? Então vamos colocar o brinco nesse touro também. Esse aqui é o brinco número 2 meus amigos. Os animais vão ficar tudo marcado aqui ó. Muito bem. Vamos apertar aqui ó. Para ficar bem firme e não cair. Muito bem pessoal. Como vocês podem ver. Esse touro já está mais manso. A gente colocou uma argola no nariz dele. Isso mesmo seu Juca. Sai da frente. Senão esse touro aí te atropela homem. Mas que barbaridade Tchê. Agora a gente vai estar puxando a alavanca ali. E abrindo a tesoura. Para estar soltando esse tourinho também pessoal. Muito bem. Agora não está tocando ele. Era touro. Era touro. Errei. Era touro. Era touro. Era touro. Olha só pessoal. O tourinho já está saindo aqui. No finalzinho do brete ó. Já está indo ali para o lado do outro. Ainda bem que eles não brigaram né. Agora ele com essa argola aqui ó. Se acalmou um pouco pessoal. O do seu Juca não precisou colocar. Agora a gente vai estar tocando. A vaquinha meus amigos. Como vocês podem ver. O Fred está lá fora. E já está tocando ela. Era vaquinha. Era vaquinha. Era vaca. Errei. Era vaca. Você prepara aí fazendeiro. Olha só pessoal. Não deu tempo do fazendeiro trancar ela ali ó. E ela acabou passando. Mas é mansinha. Seu Juca segurou ela aqui ó. A gente vai aproveitar para estar colocando o brinco nessa aqui também. Muito bem pessoal. Como vocês viram. Foi fácil colocar o brinco nessa vaquinha. Não precisou prender ela ali ó. Agora o senhor tem que sair aí da frente seu Juca. Dá uma licencinha aí. Que a vaquinha vai passar. Era vaca. Era vaca. Errei. Vaquinha. Era vaca. Era vaca. Errei. Toca, toca a vaquinha. Toca a vaca. Toca a vaca. Errei. Olha só pessoal. Com essa vaquinha. Já é três animais que a gente colocou o brinco de marcação. E agora a gente vai para a próxima vaquinha meus amigos. E eu acho que é a vaquinha do sino. Isso mesmo. É ela mesmo meus amigos. Toca ela Fred. Era vaca. Era vaca. Era vaca. Errei. Vaquinha. Era vaca. Toca a peão. Toca a peão. Era vaca. Era vaca. Olha só meus amigos. Os peões ficam ali. Elas passam. Ele dá um tapinha nela. E elas passam direto. Muito bem fazendeiro. Aproveita para prender o pescoço dela aí. Vamos estar prendendo aqui pessoal. Olha só meus amigos. Como vocês podem ver. Mais uma vaquinha que está presa aqui na tesoura. E já chegou o seu juco ali. Já chegou com o brinco na mão. E a gente vai estar colocando ali. Então acompanha nós. Pessoal. Se você está gostando desse vídeo. Da gente colocando esses brinco de marcação. Passa lá no canal do nosso amigo. Fazendinha de Brinquedo JC. Ele tem um vídeo assim também meus amigos. Colocando os brinco nas vaquinhas dele lá também. Aproveita para estar se inscrevendo. E já deixa o like no vídeo meus amigos. Então vamos seguir aqui pessoal. Como vocês podem ver. A gente colocou o brinco número 4 na vaquinha do sino. Agora a gente vai estar puxando a alavanca ali. E vamos estar soltando ela aqui da tesoura. Era vaca. Sai daí seu juca. Mas que barbaridade. Seu juca fica no caminho da vaquinha. Era vaca. Era vaca. E he hei. Vaquinha. Era vaca. Era vaca. Pessoal. Quem quiser estar mandando mensagem para nós. A gente vai estar colocando umas postagens na aba comunidade. E vocês podem estar deixando os comentários de vocês lá. Olha só meus amigos. Como vocês podem ver. Está faltando uma vaquinha. Que é a vaquinha holandesa. Toca ela Fred. Fred vem vindo ali. Tocando ela. Pobre do Fred. No olho do sol. Mas que barbaridade. E esse dia não estava fácil de filmar meus amigos. O telefone se desligava umas quantas vezes por causa da temperatura meus amigos. Dava super aquecimento. E ele ó. Pá. Se desligava. Mas que barbaridade. Então vamos estar tocando essa outra aqui pessoal. Era vaca. Olha só meus amigos. Fazendeiro deixou ela passar. Porque é umas vaquinhas mansa meus amigos. Vamos estar colocando o brinco nela aqui mesmo. Muito bem seu Ju. Essa aqui é a última. A gente vai estar colocando o brinco número 5. Olha só meus amigos. Essa vaquinha é uma das vaquinhas mais bonitas aqui da fazendinha. Sai daí seu Ju. Pessoal quase que eu esqueço do forte abraço de hoje. E o forte abraço de hoje vai para quem seu Juca? Vamos estar mandando um abração lá para o Rafael Pelli. Para o nosso amiguinho Luíde. Para a Laura Gama. E para o nosso amigo João Miguel Pereira. E para o Paulo Henrique. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho pessoal. E lembrando pessoal. Com os comentários desativados. Vocês podem estar conversando com nós. Lá nas postagens da aba comunidade. Então fiquem atentos quando a gente postar. E vocês podem comentar lá. E me estar pedindo aquele forte abraço. Então tá meus amiguinhos. Obrigado por acompanhar nós até aqui. E por ter deixado aquele super like. Então tá meus amigos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. 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 E tchau. Tchau. Tchau.